Marcos, como que a Dell está se preparando para atender essa crescente demanda das operadoras por infraestrutura para processar todas essas soluções de Big Data nas quais elas vêm investindo? Olha, o fenômeno hoje de Big Data é um fenômeno que começou com uma geração exponencial de dados, quase que um tsunami, uma explosão de dados. E no momento que a indústria, nós fabricantes, conseguimos prover tecnologias capazes de auxiliar os clientes a gerar informação, extrair informação para processar e gerar inteligência, esse passou a ser um mercado interessante para as operadoras. Por quê? As operadoras processam milhares de transações, hoje as operadoras não são operadoras somente de telefonia, todo mundo tem smartphone hoje, e o smartphone é um grande gerador de informações, principalmente através das redes sociais. Isso é muito tráfego, isso é muita informação, e nós, do mercado, nós fabricantes, tivemos que nos preparar para auxiliar esse perfil de cliente. Primeiro, no meu caso, como armazenamento, armazenar esse grande volume de dados de forma fácil, flexível e a um custo competitivo. A Dell vem se preparando já há alguns anos, não só no ambiente de armazenamento, mas para ser um provedor completo de soluções corporativas. Então, nós conseguimos auxiliar todas as operadoras e todas as empresas da indústria com uma solução completa, tanto baseada em storage, networking e servidores, e com plataforma de software também, para processar aplicações de Big Data, como você comentou. E você está mostrando no FisherCon uma solução que, pelo que você adiantou, é um marco na história de storage, de atuação em storage da Dell. Por que é um marco? Que solução é essa? A quem ela foi destinada? Bom, na semana passada, a gente fez um anúncio muito significativo na nossa história. Anunciamos um produto SC9000, da família Compellent, que é o nosso produto de categoria mais high-end. Tradicionalmente, a Dell participava de segmentos do mercado entre leve e mid-range. Essa é a forma como o IDC classifica, que são faixas de preço de 1 a 7, que são mercados de soluções de armazenamento até 150 mil dólares. Nessa categoria, nós somos o número 1 no Brasil e o número 2 na América Latina. Com esse anúncio que nós acabamos de fazer, nós agora estamos habilitados a competir no mercado high-end nas faixas de preço, a partir da faixa de preço número 7, que são soluções acima de 150 mil dólares. Esse produto, ele compete de igual para igual com todas as plataformas high-end do mercado e ele endereça vários requisitos de clientes corporativos. Ele é altamente escalável, redundância total, várias ferramentas para manter o seu ambiente sem nenhum tipo de interrupção. E também agregamos nessa solução plataformas flash, que já vinham nas outras famílias e a gente está agregando nessa família também, porque flash é uma grande tendência hoje no mercado também. E a Dell hoje é a empresa que tem o melhor custo por gigabyte em ambientes flash. E Marcos, falando um pouquinho de mercado e da estratégia de vocês, como vocês estão trabalhando para vender para as empresas, especialmente as que estão no Brasil, com essa alta de dólar e a retenção de investimentos que a gente está vendo? Na verdade, a gente tem que usar um pouco de acritividade. O que nós notamos, não só por causa do nosso momento econômico atual, mas já vem acontecendo há algum tempo, o orçamento de TI das empresas não acompanha a necessidade de crescimento delas próprias. Então, toda solução que nós endereçamos no mercado, ela tem que também tratar do aspecto de custo. Seja o custo por gigabyte, o custo por transação, o custo por pacote trafegado. Outra coisa muito importante que a gente vem fazendo é simplificar a vida do cliente. Se nós voltarmos alguns anos atrás, as empresas tinham as famosas ilhas ou famosos silos. Um silo de armazenamento, um silo de networking, um silo de servidores. Hoje, o que a gente vem acompanhando é uma tendência do mercado, e toda a indústria está falando isso, é uma direção para plataformas convergentes, integradas ou convergentes. E a Dell também não poderia estar de fora disso. O que isso significa? Que a gente vai facilitar, sob diversas formas, a vida do cliente. É mais flexível, mais barato, melhor performance e a plataforma muito mais integrada. E esse é o movimento que a gente está fazendo, tanto com a nossa própria tecnologia, quanto também agregando parceiros tecnológicos nas soluções que a gente entrega para o mercado. E os parceiros tecnológicos de vocês são parceiros de desenvolvimento de software? Isso implica em custos em moeda nacional? Cada um negocia de uma maneira. A Dell, logicamente, faz negócios aqui no Brasil em moeda nacional. Alguns dos nossos parceiros, que eu posso citar, são parceiros tecnológicos de software, como na área de software defined storage, hoje no TANIX, na VIEMAR. Cada um tem uma política diferente. Mas, em algumas dessas tecnologias, nós entregamos no mercado em moeda nacional. E aí, cabe a nós, de uma maneira criativa, endereçar os aspectos de desvalorização cambial para chegar dentro de um custo adequado para os nossos clientes. E, em linhas gerais, o que a Dell espera com o lançamento do novo produto, da entrada no mercado high level para o próximo ano? Olha, eu acredito muito no produto. É um produto diferenciado. Ele tem uma série de benefícios que a concorrência não tem. Então, nós projetamos um volume de vendas bastante interessante para os próximos anos. A Dell, nesse ambiente, passará também a ser uma empresa relevante. Ela vai ser muito considerada. Nesse momento de crise, onde nós comentamos aqui que o orçamento dos clientes é muito importante, nós conseguimos entregar um armazenamento mais barato do que o concorrente. Isso, por si só, já é um fator predominante para quem tem orçamentos e exigências de tecnologia muito grandes, como as operadoras. Então, se nós levamos uma mensagem para um cliente corporativo, ambiente de missão crítica, onde eu endereço todos os critérios necessários para suportar o ambiente de missão crítica, a um custo adequado, isso vai significar que eu vou conseguir entrar nesse mercado muito fortemente ganhando o market share dos meus concorrentes. Perfeito. E vocês já têm algum cliente testando a solução ou em vista? Ele não é um produto totalmente novo. Ele é uma evolução das plataformas que nós temos. Nós já temos um conjunto de propostas no mercado. Alguns clientes com os quais nós vimos negociando a plataforma anterior já manifestaram interesse em emigrar para a nova. Eu não posso revelar os nomes, porque anunciamos o produto na semana passada, mas eu acho que num curto espaço de tempo, nós no Brasil já teremos os primeiros clientes da família SC9000.